Fala pessoal do canal Roberto Dregge, do canal da Lauriene Reis, aqui quem fala é o John do Ceará, eu queria passar hoje pra vocês um pouco do conhecimento que eu utilizo aqui no meu comércio, que eu adquiri através de um vídeo que o Roberto Dregge postou, então eu não esperei, fui logo botando em prática e graças a Deus está me gerando uma rotatividade muito grande dos produtos que eu estou utilizando esta estratégia, então eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês qual é a estratégia. Esses refrigerantes aqui de 2 litros, eu vendi eles só na unidade, agora estou comprando em uma alta quantidade, aqui já está pouco porque eu já vendi, estou comprando em uma quantidade bem maior e o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo como se fosse um armazém, um depósito, vendendo eles de fardo por um preço bem menor que o da concorrência, então o que está acontecendo? Tem comerciantes, até meu próprio concorrente está vindo comprar de mim, meu concorrente que tem anos a mais de comércio na minha frente, está vindo comprar de mim tanto os refrigerantes, como os açúcares, óleos e eu estou comprando de fardo, eu estoco aqui algumas coisas, tenho guardado aqui para vender mais barato e transformar isso em uma rotatividade maior, mesmo saindo mais barato, eu vou ter muito mais lucro. Então é isso, que Deus abençoe vocês, apliquem, eu estou usando essa estratégia e está me dando ótimos resultados e uma margem de lucro altíssima, estou comprando mais produtos, o começo está aumentando, o lucro está aumentando, está aumentando também os clientes que vai passando de boca em boca, falando que aqui está mais barato e é só sucesso. Olá Roberto Dregio, olá Lauriane Reis, eu me chamo John Lennon, moro em Groaíra, Ceará. Vou contar um pouco da minha história para vocês, de como eu comecei. No ano de 2018, eu estava no Rio de Janeiro a trabalho, então resolvi voltar para o Ceará. Hoje não estava gostando do meu trabalho lá, da situação que eu estava, voltei para cá com pouco dinheiro, com 1.500 reais. Conheci a Lauriane Reis, caí de paraquedas no canal dela, mas esse paraquedas foi enviado por Deus, porque eu segui todas as dicas, assisti todos os vídeos, não perdo nenhum, participo das lives e isso vem me gerando um vasto conhecimento sobre o meu trabalho, que hoje é comércio. Hoje o meu comércio está formalizado, todo legalizado. Faço muitas vendas durante os dias e sigo todas as dicas da Lauriane Reis, do Roberto Dregio, tudo precificado, tudo organizado. e eu comecei com 1.500 reais hoje aqui de produtos, tem 6 mil reais. Todos os anos eu faço balanceamento dos produtos, produto por produto, quantidade, preço, para saber, para ter uma, como que eu posso dizer, para ter um balanço, para me saber, a quantidade certa de produtos e os valores, para eu saber o que fazer durante o próximo ano. Então eu estou com, essa dica também eu peguei com a Lauriane. É, então eu estou com um ano e três meses de comércio. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que é, como é que está. Como vocês podem ver aí, as plateleiras, tudo cheio. Eu não deixo faltar produto, compro todos os dias. Hoje mesmo eu comprei essas manteigas, comprei esses desinfetantes. Não deixo faltar produto, porque no início faltava muito produto e os clientes vinham lá atrás e não tinha. Então eles saíam falando para outras pessoas, falando para outras pessoas não comprar aqui, porque aqui não tinha os produtos que elas queriam. Mas eu não deixei abalar por essa situação, passei por várias dificuldades, por vários objetivos, estudei, pesquisei, trabalhei e hoje eu estou aqui com esse resultado, muito feliz mesmo. Antes eu morava com minha mãe, agora tenho a minha própria casa, tenho minhas próprias coisas, tenho minha liberdade e estou seguindo em frente. E o céu é o limite, como fala o Roberto Dredge. Atualmente eu não tenho freezer, mas esse ano eu vou comprar o freezer. Já está tudo nas minhas metas, já estou trabalhando para isso com foco e determinação. Vou chegar lá. Vou mostrar aqui para vocês meus livros de estudo, que me ajudaram bastante. Eu recomendo vocês estudar, ler pelo menos uma vez por mês, ler um livro. Eu leio esse, que é do Napoleão Rio, Pense em Enriqueça e o Segredos da Mente Milionária, de Heve Ecker. Me ajudaram muito para me evoluir. emi, planeta Kino Mente Milionária também, e Peter Coelho.